E aí pessoal, esse vídeo aqui vai ser sobre o filme do One Piece, mas eu ainda não assisti. Aqui é a minha expectativa que eu tô gravando do que eu estou achando que vai ser o filme. Bom, eu não tô com expectativa boa, vamos ver depois que eu assistir, quando eu for gravar e o que eu achei do filme. Mas, pelo que a gente já... o histórico de filmes de animes que vão pro cinema, como Naruto, a gente sabe que não... o filme é uma coisa estranha, e os japoneses acabam fazendo umas coisas muito loucas nos filmes de anime. Como a gente diz, pra quem assiste mangá, né, os fillers, o filme é um grandiosíssimo filler. Bem, eu tô com a expectativa bem baixa pra esse filme, eu assisti o último filme do Dragon Ball, Fiquei até o final, até terminar a sessão, mas não foi lá aquelas coisas assim. E acredito que esse filme aqui também, eu acho que eu vou sair antes do filme terminar. Vamos ver aí nos próximos comentários, aí eu já volto aí com a minha análise. Falou! Nesse momento, agora eu já assisti o filme do One Piece, olá pessoal, meu nome é Daniel, vamos ver agora o que eu tenho a dizer sobre o filme One Piece Film Head, de 2022, sem spoilers. Eu não acompanhei muito da história do One Piece, mas também não sou um cara totalmente avesso ao mangá. Eu li o mangá desde o primeiro até ali, a altura onde aparece um personagem que faz uma alusão ali, o Michael Jackson, o carinha vem lá das colinas andando no Moonwalker fazendo um poeirão. Até ali, no desfecho desse personagem ali, eu li o One Piece, e é muito fantasioso, né? O One Piece, ele tem esse traço muito parecido com esses desenhos cartunizados ocidentais, onde as proporções são totalmente exageradas e reais, né? Então, eu sou um cara que gosta mais de filmes, mesmo que tenham fantasia, mas que sejam mais sérios nessa questão. Então, por isso, eu não evoluí muito na leitura do One Piece, não me interessou, e eu não avancei demais. Mas, então, o filme, ele vai contar ali uma história. Como eu não avancei tanto na evolução da história do One Piece, eu não sei que, não conheço os personagens que estão no filme, mas, resumindo ali o filme, temos ali uma história, temos ali um pouco de origem do personagem, sempre os filmes se sentem incumbidos dessa tarefa de tentar explicar como começou as coisas. E tem um elemento novo pra mim, que é uma personagem feminina, que aparece já no trailer e no pôster, que é uma... é em quem vai rodear toda a trama aí da história. Eu não estou nem conseguindo bolar uma sinopse aqui, porque o filme é loucura em cima de loucura. Porém, a juventude aí, a juventude transeada, gostou. Gostou bastante do filme e, em três momentos do filme, o pessoal vibrou na sala, apesar de já não ser a sessão de estreia que eu esteja assistindo. Bom, então, a sinopse, vou me ater a isso mesmo que eu acabei de falar, apesar de uma confusão gigante, né? É mais ou menos o que você vai encontrar no filme também, uma confusão, um mar de personagens, porque a franquia aí, o anime, o mangá do One Piece, eu não sei, ele deve ter mais de dez anos, né? Então, ela tem muito material e os filmes que têm essas bases muito grandes de recurso pra atirar, acabam ficando ruins, porque eles têm muito personagem, têm muitas situações, muitos eventos e aí eles acabam tentando pôr um pouquinho de cada coisa, fazer referência de um pouquinho de cada coisa e acaba tornando o filme, a experiência do filme, muito aleatória, né? Muito cheia de arcos se abrindo e arcos ficando em aberto e por aí vai. Então, o roteiro é bom do One Piece? Talvez, pra quem esteja acompanhando a obra de cabo a rabo, que é um trabalho hercúleo, talvez tenha se divertido mais vendo o filme e entendendo o background de cada coisa que está acontecendo ali. Mas, como é o meu caso, que há muito tempo eu não me conecto com a obra do One Piece, só li alguns primeiros volumes, pra mim é um mar de personagens que eu nunca vi e que estão ali praticamente como parte do cenário e não dá pra se conectar muito ao que está passando no filme. O que ajuda você a se conectar são os personagens principais, que é o Luffy, né? E essa moça ali, que eu nem sei o nome dela ali, que a história vai girar em torno deles. Então, como eles aparecem mais, você consegue tecer ali uma teia de lógica em volta dos dois e você consegue ir avançando nessa loucura até o final do filme. Agora, se o roteiro é bom, eu não achei bom, achei ruim. É aquele negócio, não dá pra se desenvolver num filme muitos personagens e a questão desse filme é o aparecimento de inúmeros e inúmeros personagens, acaba ficando mais um confete, né? Como se jogasse o confete pra cima e todas aquelas bolinhas caindo é um personagem. Então, não dá pra dar fala nem situações pra cada um desses personagens e você acaba ficando bem perdido nessa questão aí, se esforçando pra tentar entender alguma coisa que esteja acontecendo ali. Então, o roteiro por essas questões eu achei muito ruim, muito ruim. E como existiam vibrações do público em certos momentos, nesse detalhe a gente vê que são o fanservice, né? O aparecimento de personagens que estão há muito tempo desaparecidos e... Isso. Coisas meio que gratuitas. Em que que se apoia o filme do Luffy aqui, do One Piece Red? Mais no roteiro ou nos efeitos visuais? Bom, os efeitos visuais, existe ali a dançaria... A moça desse filme, que eu não me recordo o nome, ela é uma cantora pop, né? No trailer, eu tive a impressão de que ela era uma apresentadora de algum torneio, de algum evento, de piratas, né? Porque é isso que trata o filme do Luffy. Mas não, ela é uma cantora pop, tipo esses K-pop que tem aí. E na parte das músicas, o filme fica legal. Eu acabei assistindo a versão em português, e aí a questão do Luffy ter um chapéu de palha já deu liberdade para os dubladores brasileiros fazer o Luffy ser um caipirinha. Aí ele tem um monte de sotaquezinho de caipira. Isso daí arrebenta com o filme, né? Mas fazer o quê? Então, o filme ele aposta mais no fanservice, por causa do aparecimento de inúmeros personagens, né? Como se os fãs fossem ficar apontando Ah, esse cara é aquele um, ah, aquele é aquele outro, tal. Então, o filme do One Piece Red de 2022 desperta emoções, quando você está assistindo, vou te dizer que eu fiquei impressionado que mesmo nesse mar de bagunça ali, na tela, ele consegue sim despertar emoções, né? Pelos personagens terem afeto um com o outro, ter um zelo de um com o outro, isso daí desperta emoções. É até interessante ver como que os elementos que despertam emoções na pessoa são simples, né? Entre aspas. Porque mesmo num filme que está te roubando a sua atenção a todo momento, mostrando coisas aleatórias, que no caso para mim foi bem aleatório, mesmo nesse caso, se o filme usa elementos emotivos, esses elementos conseguem te tirar ali daquela situação e você consegue se emocionar, né? Sentir raiva ou choro, essas coisas assim, né? Então, sim, o One Piece Red desperta emoções, porém, como a troca de cena e de arco é sempre muito rápida, então, enquanto você ainda vai estar se emocionando e a cena já mudou para outra coisa e você já... Ai, ai. Dá vontade de sair da sala, de dropar o filme do One Piece Red 2022? Positivo. Dá vontade, mas como eu ia fazer o que eu estou fazendo agora, essa resenha aqui, essa crítica, eu falei, eu vou continuar até o final aqui para ver qual é desse filme. e é muito ruimzinho as animações também, por se tratar de um filme, né? As animações de luta, uma coisa que eu esperava ver são animações de luta com impacto de verdade, velocidade, soco, né? Mas no One Piece Red, não. É aquele mesmo recurso de mangá barato, mangá não, né? De anime barato, né? Aqueles socos rápidos onde você simplesmente desenha ali um emaranhado de braço, representando que o braço está batendo, dando inúmeros socos, né? Esse tipo de animação, né? Esperava, sempre espero uma animação. Tem um filme na Netflix que é Blame, Blame, você procurar aí. Ele é um filme, talvez você não vai gostar de assistir ele inteiro, é uma animação 3D, né? De anime. Mas naquele filme, uma coisa você vai encontrar. As cenas de luta e de impacto, o cara conseguiu reproduzir impacto real. Quando um cara está com armadura, ele pisa no chão, você sente, você percebe o peso daquela armadura, daquela pisada, quando há um impacto de uma batida, de alguma coisa, você sente também o perigo daquela ocasião. Blame, se puder, assiste aí. É um pouquinho arrastado, mas vale a pena para você perceber como que se faz cenas de impacto em um filme ou animação. Depois que eu assisti Blame, nenhuma outra cena de impacto serviu muito para mim. Eu fico sempre esperando uma das coisas que eu queria ver no Onipice era pelo menos cenas de luta e de impacto convincente. Verei sinalização de virtude no filme, lacração, a cara, aqui é tão louco o negócio que se tem lacração, nem eu percebi. O meu radar de lacração não apitou. Aqui tem para tudo. Tem mulher feia, mulher bonita, mulher tetuda, mulher sem... Aqui não tem, mano. Aqui o lacrador aqui ia ficar com a ojeriza dos outros personagens. Ele que ia acabar sendo o errado. Bom, minha nota para o filme Onipice Red. Ah, cara, nota 2. Nota 2. Ou seja, é um filme que não compensa assistir. Porém, se você nunca viu uma obra japonesa, um anime no cinema, que isso daí é uma raridade, mas acredito que a partir de agora vai começar a ser mais normal, então vale a pena você experimentar isso aí. Vai assistir a sessão legendada. Se você perdeu já na primeira semana, então já era. O jeito vai ser ver o Luffy Caipirão falando Caipirice no filme dublado. E para você que chegou até aqui, deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal para mais críticas de filmes e comentários aleatórios de outros assuntos. Por que eu devo assistir o Onipice Red? Bom, você só deve assistir o Onipice Red se você é fã do Onipice Red, está lendo, acompanhando os animes. Então, essa é mais uma obra para a base do Onipice. Então, você tem que assistir para falar mal com propriedade ou falar bem. E, para quem não é desse universo de mangá, essas coisas não é um filme interessante, você não vai entender nada do que está acontecendo ali. Claro que você vai poder se apegar aos dois personagens protagonistas ali e com muitos trancos e barrancos sair lá no fim do labirinto minotauro todo cheio de hematoma e achando que entendeu alguma coisa. Mas, é isso aí. Falou, pessoal! tchau! 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 Tchau!